E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Tartarugas Ninja Lendas! Partiu! Esse jogo eu baixei no Google Play, ele é grátis e eu vou jogar no meu Sony Xperia Z2. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Vamos lá então, partiu jogar, partiu para o vício. É a primeira vez que estou jogando. E aí, beleza então, beleza. Vamos lá então, partiu para a segunda parte. Tartarugas Ninja Lendas Esse jogo aqui, ele é baseado no desenho da Nickelodeon. Tartarugas Ninja Lendas Tartarugas Ninja Lendas É um jogo fácil. É mole, mole de jogar, não é? Muito difícil. Leonardo. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. E chegou o Shuffle. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai te catar, mano. Vai te catar. Tá doido, mano. Um soco que o bicho dá já sai todo o poder. Eu vou escolher a Salamã, né? Ah, vai, returba. Porra, velho. Ih, caraca. Agora sim. Três. Agora sim. Agora, bora atacar. Bora atacar logo. Boa, Salamã. Bora, galera. Agora sim. Acho que com três dá pra matar esses caras. Ai, dá logo. Olha, esse tirinho aí foi fogo. Arraina. 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 Quarante. Arraina. 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 Vamos lá. Toma! Pô, essa não foi fácil, ainda bem que a salamandra me salvou. E diz a taruga, por que eu não devo simplesmente ver você e sua amiga com a resta do Skrind? Porque eu quero acabar com o Skrind, tanto quanto você. É a única maneira de conseguir isso e trabalharmos juntos. Estou criando aqui um monte de coisas. Ah, eu queria tanto ir no capítulo do Destruidor. Estou criando aqui, mas não. Vamos lá então. Conforme você está passando de fase, vai abrindo novas fases. Tchau. Boa! Boa! Pô, a salamandra está quase morrendo. Boa! Boa, dai. E a saláandra está quase morrendo. Boa! Isso aqui! Boa! 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 o bicho está mordido 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 o salamandra sacanagem o bicho está mordido 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 Eu tô com tudo, eu tô com tudo Ah, vamos lá Ah, vamos lá Que porra de bicho é esse? Eu vou tomar um pônei não, pônei não Tchau 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 E já ia cantar a música dos Caçadores de Aventuras, nada a ver, cara E agora, tá carregando, é isso? Ih, vai demorar um século Então é isso, pessoal Esse foi o jogo das tartarugas ninjas É um jogo bacana, você pode baixar no teu celular e jogar até não querer mais Vou ficando por aqui, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário Isso me ajuda demais na divulgação do vídeo Valeu, galera Um abraço pra vocês E tudo de bom, aqui é o Luan Gamer Tchau 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 Tchau